O meu nome é Rita, faço parte da OJP há cerca de um ano e sou responsável administrativa da OJP internacional. O meu dia-a-dia passa um pouco pelo controlo financeiro, de faturação, de custos, também a parte logística mais relacionada com o alojamento de nossos colaboradores, ajustando as contas bancárias. Sou João Machado, engenheiro civil formado na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Sou na OJP há três anos e sou atualmente responsável pelo mercado holandês. A minha principal função é garantir a coordenação de todas as equipas, conseguimos cumprir o que foi estabelecido com os nossos clientes, que os trabalhadores estejam organizados e tenham as condições que lhes foram prometidas. Acompanhei, fiscalizei todo o processo de implementação da empresa na Holanda e tive que lidar com todas as dificuldades que isso envolveu, desde a barreira linguística, que eu penso que é a primeira dificuldade, e conhecer os parceiros, ganhar a confiança deles, perceber como é que funciona. É um mercado com bastante potencialidade, temos crescido significativamente. Neste momento temos um projeto muito desafiante, tanto para nós como para o cliente, que é uma torre de 155 metros de altura no centro da cidade de Roteirão. Iniciámos recentemente, temos reforçado a equipa, o cliente tem-nos dado um feedback muito positivo e esperamos esta primeira fase, esta primeira milestone, cumpri-la antes do prazo estabelecido. Houve sido consultados cada vez mais por diferentes clientes. Como já foi dito, o mercado está em crescimento, portanto há muitos projetos novos na Holanda. Começámos a criar aqui já uma série de laços também locais, com mais parceiros, com parceiros de todos os níveis, seja de financeiros, de contabilidade, de logística, de acomodação, agências. Estou muito confiante em relação ao futuro, penso que agora ultrapassadas tantas barreiras, estamos muito melhor preparados para aceitar novos desafios, novos projetos de engenharia e crescer internacionalmente. Obrigado. 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 Obrigado.